Ai que... Fiquem bem pessoal! E chupa mesmo um mangalho, mas é... Boa sorte que eu falo que vocês gostem de compartilhar para o vídeo de assistir no canal. Olha, três patas. Foda-se, nada. Umas calças. Três patas, nada mal, bora, bora. Depois dá-me umas patas, dá-me umas patas. Bora lá, bora lá. Olha, está meio bifo, comida. Eu sei onde é que há excesso aqui, vem, vem, vem. Também eu. Olha aqui, não tenho mais botinha de fato, está aí. Taque no meu menino, taque no meu menino. Cala, 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 não foques, não foques. Olha, 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 acho que eu gosto de ir com um Iron. Ah, acho que são umas calças, calças de Iron. Ops, já. Mata, vai. Boa. Ia-te dar boost. É, é, é da seguinte. Toma, tens aí. Calma, vou só dividir isto. Toma, toma, toma. Espera aí, aqui acho que há um cheiro. Não é nesta, é na outra. Foda-se, eu estou aqui com coisas para ti, tu não queres? Vem, vem comigo. Ajuda, 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 ajuda. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui outro gajo, cuidado. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Sai, 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 sai. Boa. Toma, toma aí, toma aí tudo. Toma aí tudo. Toma aí tudo. Armadura melhor, tá aí armadura melhor que eu mandei. Ok. Olha, vem aqui, vem aqui. O que acha este? O que acha este? Eu acho que aqui ninguém foi. Não, agora a gente jogamos bem, agora a gente jogamos bem. Olha, aqui ainda ninguém tinha vindo. E havia aqui outra casa que também quase ninguém veio. Calma aí, calma aí. Acho que ninguém ainda foi aqui. Que é XP? Que é XP? Eu tenho já, anda lá o meio. Espera aí, espera aí, espera. Eu devido, divido, divido. Oh, foda-se. Podia já ter dito, não é? Anda, caga nisso, bora. Estamos a 10 metros, mas temos que tentar agarrar a mãe, boi. Olha. Não damos boias aqui, é rápido. Tens flechas. Então, eu entendo 10. Manda aí. Calma aí, calma aí. Tem que aguentar, tem que aguentar. Calma, não mandos, não mandos, tem que aguentar. Não dá, não dá. Ah, não é aqui, foda-se. Não dá. Já! Olha, o gajo está... Já! Xiu, é muito rápido, boi. Foca aí, ele dá foco total. Depois é logo o MVP. Já. Se eu não morrer, entretanto. O homem está a deck. O homem está a deck! Banhaste! O que é isso? 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 É muito rápido. Até já, pessoal. Bem, mas a gente tem que ir para a segunda partida e... E... Puxa, vamos ligar para Candy. É para onde? É para onde? É para onde? Os bons faros de doces. Lá para trás. É para a tarde. Diz? Porque é? Porque não me lega. Ai, que puta... Ai, que puta de leg. O que é? Ainhoa! Baza! Eu acho que o que é? Tô aí, tô aí, tô aí! Olha aquele homem! Mano, tu não tá com um mic! Tu tá com um rollback! Oh, eu tô cheio de rollback! Aqui, boy! Eu quer os mesmo tipo super homens com a sua capa? O que que é? Tá-se-me a ver com a capa! Olha! A bota da Nike! Não, esta é bota da... Olha! Espada de pedra! Eu também tenho que chamar de pedra, e tu com botas, tu com aeromex. Estás com aeromex? Olha, olha, eu encontrei aqui um excesso de coce que ninguém encontra, peraí. Oh, vou-te mostrar. Onde é que é, onde é que é. Oh, agora eu também não encontro, velho. É para aqui escondido, não é? Olha aqui, mano. É aqui, não é? É mesmo aí, velho. Olha aqui, olha aqui, olha-me este nigger. Já para bloquear, já, já bloquear. Dá-me cenas, dá-me cenas, dá-me cenas. Ah, que gentil, ele dispiu-se para mudar coisas. Tu é pobre. Cala a boca. Espera aí, foda-se. Calma, eu não tenho excesso, mano. Não fico já com a coisa. Não, não traís, não traís, flecha. Passa, dai. Olha, eu sei que é o gajo, já sei porque é que é o gajo. Calme um gajo, calme um gajo, bora, bora. Calma, calma, bora. Olha o gajo, o gajo está indo ao excesso, vamos. Ai, caralho, filha da puta. Bote-corações. Olha o gajo aqui, olha o gajo aqui. Já para bloquear. Está fora, está fora. Ai, mata, 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 mata. Ih, dá-me suspeito. Não, bó, eu tomei uma sorte. É um coração e meio. Toma, 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 toma. Olha o tachumijo. Estou falando. Olha quem é. Olha quem é. Ai, o bó, peraí. Não, não, não. Ai, 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 ai. Mata! Mata! Mata, queres! Pera, pera! Dá-me cenas, boy! Não, tens que me dar cenas, urgentemente. Eu tenho que ir acampar em algum sítio. Tenho espada de pedra, e tu? Eu também, anda lá para o fundo. Vai devagar, não! Calma, queres! Oh, reis, vem, vem! Ei, acompanha-me, vai lá! Nós temos que matar aquele gajo que está a fumar! Eu mato! Eu mato! Então vai, mata o que eu venho aqui, por baixo que aqui tem um chest! Ok! O gajo não tem equipes! Não tem arma! Foda-se, a sério, já veio! Mataste-te? Não! Então porquê? Morreste? Não, tipo, ele está a correr! Vou tentar bloquear! Já para bloquear! Acho que já ouvi! Ah, já te vi, já te vi! Vou tentar ir por outro lado! Mataste-te? Ah, não! Não, o gajo deve ter... Fome ao quadrado! Não! Sabes que isto aqui é a bolsa! Jogar os par e como! Muito fácil! O Nightmare já lhe aconteceu isso! Sabias? Não! Estou a correr e... Estou a tentar apanhar o menino! Parou, parou! Mata, 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 mata! Foda-se! Como é que eu falhei, mano? Espera aí! Estou a correr, estou a correr tipo para a frente! Estava a ver? Então eu vou tentar bloqueá-lo pela frente! Ok, ok! Eu vou bloquear! Vou tentar bloquear! Estás-me a ver? Quero bloquear-te! Mataste-te! Matei-te! Eu ia bloquear por a frente! Olha onde é que eu estou! Tenta-me ver! Calma que eu estou para a frente! Onde é que eu tenho becenas para ti? Estou a ver! Olha! Olha! Olha por onde é que eu ia aparecer! Olha! Por aqui! Toma aí! Era por aqui! Estava a ver! Era a grande estratégia! Por acaso! Já estou com a vida cheia! Ainda bem! Está ali! Está aqui dois gachos! Estão aqui dois gachos! Com este PC mesmo assim dá moleque! Mas aumenta-se na qualidade de micro! Acho que eu estava feito! Não, não! São dois mesmo! Bora lá! Eles são... são time! Time contra time! Espera aí! Time contra time! Calma! Espera aí! Deixa-me só vir comer! Ok! Calma! Calma! Bora! Vem! Ai! Já vai já a minha frente! O que é? Bora! Não estou a dizer que são subs! Estás a usar! Olha que eu não acredito! Vai! Calma! Olha! Eu acho que é o Young! Eu acho que é amigo do Fábio! do coisinho! Eu quero um V1! O que é? Os dois são todos! Não! Sim! Eu vou li! Agora sou eu e o Young! Vai 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 lá É país É país Vais morrer? Não Estou soro Estive a soro Não mas agora também Não mas assim é que se joga Não é tipo Eu conheço o Young Eu já estive no Macau Eu não me conheço Mas tipo Peraí Peraí Foda-se 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 Ficaste grande Fiquei quase todos Olha Que é assim mais um Porque é Porque é Mas isto é que foi tipo um pvp Mas é tipo Imagina A gente conhece os Eu não conheço O Young já falei com ele uma vez Não sei se ele se lembra Numa cena tipo Numa cara que estava com o APK Mas assim é que é um pvp bom Agora imagina Se eles quisessem faziam 2x1 Contra o que cresce Ou a gente fizer 2x1 contra o outro Mas não assim é que se joga bem Mas já Foi isso Passem no meu Porque eu estou nos 20 subs Estou na box do canal Por isso Espero mais uma vez que vocês tenham gostado Fui Fiquem bem E chupa mesmo um mangalho Mas é